Demorou para chegar hoje. Hoje, dia 1º de abril, dia da mentira. E eu jamais vou ficar calado diante de uma mentira que foi proferida aqui nesse microfone nas últimas reuniões do mês passado. Infelizmente, não pude estar presente na hora e esperei hoje para mostrar aqui, neste microfone, neste plenário, a verdade. Por favor, gostaria que a técnica passasse um vídeo. Ocorreu no bairro Buritis uma audiência pública para discutir a questão do trânsito caótico naquele bairro. E a UNI-BH, senhora das bondades, propôs um plano de alteração viária para o bairro inaudita altera-parte, sem ouvir a população. E esse plano foi tentado ser colocado guela abaixo da população do Buritis. E esse vereador, senhor presidente, nessa audiência pública custeada com o dinheiro desta casa, foi solenemente ignorado. Teve seu nome sequer citado, sequer foi dado a oportunidade desse vereador falar nessa audiência. Eu quero primeiro já agradecer de antemão à Câmara Municipal de Belo Horizonte por ter viabilizado dentro desse projeto a Câmara Itinerante. Uma solução para o trânsito do nosso bairro. Quero saudar aqui o vereador Claudinei do Link. Claudinei do Link está aqui presencialmente também. Bem-vindo ao vereador e obrigado pela sua presença. E o bairro Buritis assistiu de joelhos um monólogo muito mal escrito. Pago com dinheiro desta casa. Vou aqui fazer um registro. Este vereador saiu da reunião antes dela terminar. Por quê? Vereador Claudinei do Link. Quando o senhor vier aqui falar uma mentira desse porte, relembre-se que o cargo de vereador pressupõe ética. E a primeira coisa que eu fiz nessa reunião, com menos de 50 segundos, foi justamente citar a presença do senhor naquela reunião que eu preparei. A primeira coisa que fiz foi justamente dar visibilidade ao senhor vereador. Então não me venha aqui nesse microfone falar que o senhor foi veementemente ignorado, porque o senhor está falando mentira. Agora, vamos falar de ética. Eu aqui vim, há alguns meses atrás, falar do senhor estar distribuindo panfletos com emendas impositivas minhas, falando que isso é obra do senhor. Até hoje o senhor não veio aqui refutar. Até hoje o senhor não veio aqui falar nada. Agora, pasmem, o vereador Claudinei do Link foi na reunião, pôde sim falar na hora de falar, porque todas as pessoas que quiseram falar tiveram a palavra franqueada, mas ele mesmo disse que foi embora antes. Agora, quando a coisa esquentou e alguns questionamentos foram postos, e eu abri a palavra para o vereador, ele não estava presente. Agora, não me venha falar que não estava entendendo o que estava acontecendo, porque o senhor, inclusive, postou na sua rede social esse histórico. Por favor. Pessoal, boa noite. Estou saindo agora aqui do UNI-BH, saindo da audiência pública que discute o trânsito aqui no bairro Muritiz. A proposta apresentada pelo UNI-BH é uma proposta polêmica, complicada e de difícil compreensão. Mas é o início de uma discussão. Temos que caminhar mais, avançar mais. Contem comigo para fazer essa interlocução junto à BH Trans, junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Uma proposta para ser discutida, e o senhor entendeu muito bem, senhor vereador Claudinei do Linho. O que estava nos incomodando era a BH Trans não dar visibilidade a todo cidadão sobre o que estava sendo, de fato, discutido naquele bairro, como bem diz o senhor. Nós não podemos ter um assunto tão importante como o trânsito do Muritiz sendo tocado na mesa do cafezinho. É necessário ter debate, sim. E, por isso, essa audiência, onde o UNI-BH apresentou uma proposta, como o senhor bem disse, difícil de resolver, mas não é possível que a BH Trans vai partir de uma referência que ela não vai trazer melhoria nenhuma. E, por isso, estamos questionando. Então, antes do senhor vir aqui proferir palavras mentirosas, procura se informar, porque se eu estiver aqui eu vou te refutar na mesma hora.